E aí, galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um dos pontos mais controversos sobre o minimalismo, que é sobre a pobreza. Em praticamente todos os vídeos que eu falo sobre qualquer ponto relacionado a coisas e dinheiro, aparece alguém comentando Eu já sou minimalista porque eu sou pobre. Se vocês olharem, todos os vídeos já tem esse comentário. Então eu criei esse vídeo aqui exatamente pra explicar as coisas pra quem pensa assim. E sim, eu sei que boa parte dessas pessoas estão só de zoeira, mas eu acho que é uma boa definir o que é pobreza, o que é minimalismo e economia. Pois, primeiro de tudo, o minimalismo não é o mesmo que pobreza. Porque pobreza é uma circunstância, né? Onde a pessoa não tem opção. A única opção do pobre é lutar pra conseguir vencer a pobreza. E a pobreza não é entretenimento, não é divertido, não é engraçado. A pobreza é um problema, né? E tudo que eu falo aqui no canal pra vocês é exatamente o contrário disso. É pra ajudar a vencer a pobreza. E principalmente a mentalidade pobre, que é extremamente diferente da pobreza financeira. Porque muita gente que não é pobre tem a mente pobre. E que é exatamente o contrário do minimalismo, que é consciência. Consciência de tudo que você faz, do que compra, do que consome, pois tudo custa dinheiro e todo dinheiro custa tempo. Então, a função do minimalismo na nossa vida é buscar a liberdade financeira. E de tempo livre. Ser mais inteligente no consumo vai afetar diretamente a sua vida financeira e, consequentemente, o seu futuro também. E quando eu falo sobre consciência financeira, eu falo sobre a consciência de que cada dinheiro que você recebe pode se tornar um problema ou uma solução. E é aí onde entra a mentalidade pobre, né? Por exemplo, se você ganhar 5 mil reais agora, hipoteticamente falando, o que você faria com esse dinheiro? Compraria uma televisão? Um celular? Algumas roupas novas? Ou comeria em algum restaurante que ainda não conhece? Pensa bem nisso. Qual ia ser a sua reação inicial? E uma mentalidade minimalista vai fazer você pensar melhor, antes de comprar uma televisão nova, que você já tem um celular novo, que você já tem também um celular, ou roupas de marca, que é só pra você mostrar pros outros que usam aquelas marcas. Você deveria pensar em comprar algo que você não tem, que é um salário maior. E como se compra salário? Investindo. E quando eu falo de investimento, aí o bicho pega, né? Pois a primeira coisa que vem na mente são aqueles gráficos e ações e etc. Mas não. Investimento é tudo que potencializa o seu tempo. Seja através de livros, de cursos, de investimentos financeiros, ou, por último, até coisas pra revender, né? Isso também é uma forma de investimento. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão dos tipos de investimento que a gente pode fazer nos próximos dias, porque eu quero manter esse vídeo aqui bastante sobre a questão da pobreza. Porque, resumindo, o minimalismo é uma opção, onde a pessoa entende a vida que leva e encontra os erros que está cometendo. Pois gastar o dinheiro que você não tem em pacificadores é errado financeiramente falando. Pois a gente trabalha, se estressa, mas ao invés de pegar e enfrentar o problema, reclamar ou mudar de emprego, nós vamos pra casa e torramos todo o dinheiro que nós temos em coisas novas, pra amenizar o estresse do trabalho. E aí, onde entra o minimalismo? Quando você para pra pensar o seguinte, os porquês da sua vida, né? Por que que eu tô estressado? O seu trabalho é difícil? Por que que o meu trabalho é difícil? Porque o meu chefe briga comigo? Mas por que que ele briga comigo? Porque eu errei em alguma coisa? Mas por que que você errou? Ou ele tem problemas pessoais, familiares? E aí por diante. São vários caminhos em que essa história pode se estender, né? Então é o caso de você se perguntar por que eu não saio desse emprego que é complicado. Porque eu preciso de dinheiro. Mas você precisa do dinheiro por quê? Pra pagar um carro zero ou alguma outra dívida que você tenha? Você precisa gastar tanto a ponto de ficar em um emprego que é insustentável só pelo dinheiro? Como você resolve essa situação? Depois de estudar muito o assunto, eu entendi que o minimalismo é um caminho de duas etapas, né? A primeira delas é a fase inicial que é a mudança de mentalidade e de comportamento. Ou seja, parar de trabalhar por dinheiro e por coisas, parar de comprar coisas por status e se desfazer das coisas que você não usa, né? Que é o famoso distralhe. E depois disso, vem a fase de vivenciar o estilo de vida, que é a parte mais interessante disso. Pois é onde você aprende a viver de uma forma diferente, né? Você reaprende a viver, valorizando as experiências, os relacionamentos. Então, o seu olhar muda porque quando a gente tá no piloto automático, a gente só trabalha e compra. Trabalha e compra o tempo todo. Mas é preciso parar e analisar o porquê e parar de comprar. Então, o minimalismo não é relacionado a ter dinheiro. É usar o dinheiro da forma certa pra não precisar trabalhar só pensando em dinheiro. Então, assim você vai chegar em um ponto de equilíbrio na sua vida. Onde você vai gastar menos do que você ganha no seu emprego. E sobrando dinheiro, você pode chegar na fase do investimento. Que é o que eu falei lá no início do vídeo. Que é investir no seu valor pra ganhar mais. Porque eu não sei onde as pessoas leram algo sobre isso, mas minimalista não precisa ganhar pouco dinheiro. Existem muitos minimalistas milionários por aí. Só que a diferença é que eles trabalham um terço do que os milionários comuns trabalham. Porque gastam muito menos em status e muito mais em qualidade de vida. Então, o minimalismo é ter qualidade de vida. E a pobreza é a falta da qualidade de vida. E até pouco tempo atrás se entendia que ter dinheiro era ter qualidade de vida, né? Isso é verdade até o ponto em que você prejudica sua saúde física e mental pra ganhar dinheiro, né? Então, muitas pessoas entendem o minimalismo com economia ou com frugalidade. Mas esses dois são relacionados a algo momentâneo, né? Onde você precisa economizar. Seja por estar num emprego que tá ganhando pouco. Ou tá aguardando pra investir em outras coisas, né? Aí você compra algo de menor qualidade, que seja mais barato. A frugalidade e a economia, você investe em algo que é o mais barato e comprável o possível no momento, né? Que é o que você tem dinheiro pra comprar. Que não vai durar muito tempo. E o minimalismo é quando você compra algo de qualidade e duradouro. Que é a meta que a gente precisa ter em todas as coisas, né? Comprar coisas de qualidade e que duram bastante tempo pra gente não precisar ficar gastando dinheiro frequentemente comprando coisas novas. Porque a gente não precisa de coisas novas. A gente precisa de coisas únicas que cumprem uma função, um único objetivo na nossa vida, né? Uma torradeira faz torrada. A gente não precisa trocar de torradeira a cada cinco anos. Porque torrada vai ser sempre torrada. Então lembre-se disso, que a qualidade é melhor do que a quantidade, né? Então, toda essa questão da qualidade de vida que eu falei no vídeo, o que que se resume a ter qualidade de vida é simplesmente ter o suficiente de tudo, né? Ter dinheiro o suficiente pra não passar necessidade, pra poder comprar as coisas que você precisa, pagar suas contas. Ter tempo o suficiente pra você aproveitar a sua vida de fato, né? E não ficar só trabalhando, mas também trabalhar o suficiente, passar tempo o suficiente com a sua família. Então, a qualidade de vida, é o que eu sempre falo, é uma questão de equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio na sua vida. Tudo que você faz demais acaba se tornando um problema. Isso é com dinheiro, isso é com trabalho, isso é passar tempo demais em casa, passar tempo demais jogando videogame, eu se entretendo, tudo que é demais é um problema. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio pra alcançar a qualidade de vida, né? E eu resolvi fazer esse pedaço aqui meio tipo vlog no final, porque eu vou fazer um café e café tem tudo a ver com qualidade de vida. Café é bom. Quando você pensar em minimalismo, pensa no que que ele pode melhorar a sua vida, né? Os pontos em que você tem problemas, hoje, praticamente tudo você consegue resolver através de um estilo de vida minimalista. O que é uma vida simples, né? Uma vida sem exageros. Então, esse era o assunto de hoje, galera. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do minimalismo versus pobreza, né? Porque isso é uma confusão que a galera faz normalmente. Se você gostou, não esquece de comentar o que você achou. Também deixar o seu like, porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. E também comentem os tipos de assunto que eu tô trazendo aqui, se vocês estão gostando, o que vocês querem que eu traga, né? Porque o próximo vídeo vai ser sobre a questão de conciliar, né? Rotinas mais pesadas, tipo mais de um emprego, estudos e etc. E então a gente se fala logo mais, galera. E valeu! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud